Eu estou cedo e certo, você nem chega a pé Não passa de um mortal com a sua opinião Não tenho experiência, voltou, eu sinto Esse avião, você vai ser a minha melhor distração Sou Xaduim E eu choro quando dizem que sou abrubado Xaduim Dizem que eu cavo para o lado errado Dançar E eu sinto no bar, tudo maquiado Sonhando com um dia em que eu vou projetar É o meu ponto de insista, a mil não sou autista Eu tenho o fórum na palma da mãe Sou Xaduim E a mente é fedada com ideias ou cast Sou Xaduim Se ela não for japa, não perco a garota É a minha lei Ensino do travado, a mãe diz que é pecado Não posso que ela fale dos desalindos Eu não entendo as causas Todos aqui em casa, dizem para a família que eu sou gay Sou Xaduim Não tenho muitas fêmeas no meu siluá Só que Xaduim Do japonês onde eu vou saber falar Alokimi As vezes minha linguiça não sobe mensagem Se a gata não for japa, não serve pra mim Me chamam de odade Meu braço brilho de mar Mas eu me viço da forma que eu tô afim Xaduim Existindo uma grita toda cada dia Sou Xaduim E caro uma maçomia e eu trouxe a dia Sou Xaduim Existindo uma grita toda cada dia Sou Xaduim E caro uma maçomia e eu não sabia Sou Xaduim Sou Xaduim E caro uma maçomia e eu não sabia